A mãe é suspeita de espancar o filho em Pedro Leopoldo, na Grande BH. A repórter Ernest Castro tem os detalhes pra gente. Ernest, como é que foi esse caso? Tualiza, por favor. Então, Carol, nas informações preliminares da polícia militar, a criança foi espancada pela própria mãe em Pedro Leopoldo, no bairro São Geraldo. Eles ainda informam que existem aí imagens que estão rodando as redes sociais que mostram exatamente o momento em que a mãe espanca o próprio filho. Eles ainda falam que ela foi levada pelo Conselho Tutelar e que a Polícia Civil continua, e continua não, está começando a investigar esse caso. A gente vai continuar acompanhando pra trazer todos os detalhes pro pessoal de casa nos nossos telejornais. Obrigada, Ernest. E agora é hora de esporte.